Meu amor Um pequeno grande amor Que mora longe Numa planta estrela Me fará sorrir Me fará chorar Quando ele chegar Quero estar aqui Me fará sorrir Me fará chorar Quando ele chegar Quero estar aqui Viaja na cauda de cometa Vem na velocidade De um desejo meu Que me feitiçou Que me acorrentou Quando ele chegar Quero estar aqui Que me feitiçou Que me acorrentou Quando ele chegar Quero estar aqui Tempo, tempo, tempo Da minha cabeça Tempo, tempo, tempo Desapareça Desapareça Tempo, tempo De um desejo Que me acorrentou BenkommenECA Tempo, tempo, tempo T demolidao T солou Téc presque